Câncer! A espiritualidade, os mentores, amigos espirituais vão falar com você. Caíram duas cartas aqui. A primeira carta, a carta do sol. Vamos ver a próxima. Carta da cruz. Tô entendendo, meu amor. Cegonha. Alguns ficarão grávidas. Alguns grávidos, né? Grávidos, grávidas. Serão papais. Mas não é só sobre isso não, viu? Aqui a mensagem é profunda. Pra quem quer consulta comigo particular, clica no link aqui da minha bio. Vou deixar a última carta pro final. Olha só. O sol, a cruz, a cegonha e o homem. Caramba! Tenho duas opções aqui que vai acontecer com você e que já tá acontecendo. Ó, depois da tempestade vem a bonança. Né? É. O sol com a cruz, meu amor. Espiritualidade com você. Você, seu lado mediúnico. Seu lado de expansão da consciência com tudo ou deveria estar com tudo. É essa caminhada que você tem que fazer. Inclusive, a gente vai fazer uma magia pra ativar, ativação de alguma energia. A gente vai fazer sim, tá? Como eu disse, pra uns aí, vem gestação. Tá propício pra gestar um ser, pra receber um ser. Para outros, vem um amor. Um amor vai chegar. Ainda tem a mensagem final, viu? Ainda tem uma mensagem final. Para outros, depois de uma vida, de um tempo que tá aí, que não gosta de ninguém, que ninguém aparece, ninguém que vale a pena. Tem uma pessoa chegando de repente aí na sua vida. Essa pessoa vai ser teu sol. É. Vocês vão ter um relacionamento longo, duradouro. Pode ser também de trabalho, viu, amores? De parceria, de união. Pode ser. A mensagem final. Ah, abertura de caminhos, caminhos abertos. Vida nova, expansão, prosperidade. Prosperidade. Vamos ativar agora isso aqui. Ai, meu Deus, que maravilha, que maravilha. Vamos ativar, vamos fazer a magia, a magia. Pra prosperidade. Pra isso aqui ser ativado no nível enorme. Você muda a partir da magia. Ao seu redor vai mudando essa energia. E antes do que você imagina, a coisa começa a acontecer. Acontece. Seja o que for, emprego, amor, amizade, gestação, seja o que for. Prosperidade. Você vai digitar aqui embaixo. 7, 1, 4, 2, 7, 3, 21, 8, 9, 3. Tem que falar dessa maneira. Não pode engolir e falar 23, não. Tem que ser 2, 3. Eu falei 23, né? Prosperidade. 7, 1, 4, 2, 7, 3, 2, 1, 8, 9, 3. É isso. Eu ativo a prosperidade. Coloca seu nome. Gratidão, gratidão, gratidão. Vai acontecer nos próximos 15 dias isso aqui, viu?